Eu tenho meu auxiliar tentando me atrapalhar Não Você está tentando me atrapalhar ou me ajudar? Me ajudar Tá Botei a junta aqui Passei cola aqui nessa curva E nessa curva traseira aqui Coletor posicionado, junto no lugar Vou colocar a tampa de válvulas E não esquecer do deflector Para que serve esse deflector? Como o óleo vai subir Tem os canais desses Descidas do óleo também Nesses buracões aí São as descidas A subida é É um fininho que tem aqui na segunda bomba de óleo aqui E ele vai sair aqui na galeria dos comandos aqui Então para evitar Como o comando fica rodando E fica óleo aqui na galeria dos tuxos aqui Para ele não ficar jogando óleo na tampa Ele joga nesse deflector É o deflector A para Porque a tampa não precisa ser lubrificada Então o óleo Sobe e vai voltar O splash do óleo O preço do deflector Se ficar sem funciona Funciona não Funciona igual Coloquei a tampa Apertei Coloquei o coletor Apertei Agora o coletor de admissão Essa latinha aqui Eu estou vendo que ela estava pegando a correia Ó Ó Vamos ver se eu Porque aqui ela tinha uma peça soldada E se soltou Vamos ver se eu soldo a peça de volta ali Para poder puxar ela de volta Vai ser a melhor opção Está sem bateria Sem módulo o carro mesmo Dá para eu só dar um Dar um pinguinho aqui Quer dizer Daria né Mas agora que eu lembrei A máquina fica lá em cima Não sei se vai alcançar aqui Tem essa Mas vamos lá Coletoria de admissão no lugar Eu usei um dos juntos de papel Está vendo ali Verde E eu passei uma cola 3M nela Porque as juntos de papel Costumam roer a corda Aqui eu troquei a borracha Que é um O-ring De borracha E aqui o traseiro também Troquei E passei cola em ambos Para evitar vazamento Aqui Tinha que achar uma ferramenta lá em cima Eu achei Não Porque está uma bagunça lá O que eu fiz Peguei aqui Essas duas chaves Fiz isso aqui Peguei a mais fina aqui Botei nesse orifício Assim Assim Peguei a mais grossa Botei nesse outro aqui E eu peguei a mais fina E girei para cá De uma mão vai ser difícil Tem que dar certo Tem que dar certo Girei assim Então vai ser assim Prendi aqui Tem que botar a vela O rotor O distribuidor Aqui os bicos já estão ligados O sensor de TPS está ligado ali embaixo É para funcionar Agora aqui Eu vou ter que prender esse aqui Porque ela está pegando Está vendo aqui Está pegando a correia Ele vai desgastando a correia E quando você ver a correia quebrou Alguns AP Quando quebra a correia dentada E alguns carros também Não bate válvula no pistão Esse AP aqui bate Porque o pistão sobe bem Acho que não tem espaço Para a válvula subir e descer ele não Salve engano não O gasolina eu sei que tem espaço O álcool não tem espaço nenhum Bate O flex também acho que bate Então É Assim Não é para andar com o carro quebrando a correia Mas Se quebrar aqui Pode ser que eu perca o cabeçote E as válvulas aí Então Até mesmo a biela Porque na hora que quebra Dá um choque Se estiver girando rápido A biela toma um choque e quebra Estraga o eixo Eu não vou tirar a carta Para ver como é que está a bronzina aqui Nada Rodou com óleo Com Contaminado aí Eu sei Mas Não vou tirar Vou Vou no risco Vou no risco Vou no risco Vou É só um AP Tem que tirar esse filtro Esgotar o óleo Para a gente ver se funciona ele hoje Ok Eu quero Quero Tirar ela daqui Vou começar a mexer nessa Tapera aqui Já está bastante tempo aí Para Mover esses carros aí Para arrumar mais ou menos aqui atrás Eu não estou tendo tempo de mexer em nada aqui Tem um monte Olha o tanto de pneu Aqueles pneus que eu mostrei no vídeo lá Aqui está ali Eu cortei todos Para não entrar Para não acumular água Pensa no trabalho que deu Cortei com Óleo de motor E uma faquinha Cortando todos Um monte de pallet aí Mas está aí né Blocos ali Isso aqui foi tudo eu que fiz Eu e minha esposa Isso tudo Tem no canal Tem no canal meu pessoal A gente fazendo isso aí Vai falar assim Ah mas eu faria diferente Ah na construção Eu sei que você faria diferente Ah Enfim eu fiz isso aí Está em pé aí Já está Acho que há três anos A gente ensina nessa obra aí Fazendo devagarinho Vai fazendo devagarinho Mas está em pé aí E a gente está aqui Já tem muito dinheiro aqui Colocado nesse lugar Eu não falo investido Porque É investido porque você gastou Com o seu prazer Mas não é investido porque Não tem um retorno Quer dizer Tem um retorno né Não tem um retorno financeiro Até tem porque é uma benfeitoria Mas talvez para mim Seja benfeitoria Mas para você não seja E aí se você fosse Por exemplo comprar esse negócio Você vai falar assim Esse aí não valoriza nada para mim Muito pelo contrário Então não é um investimento Um imóvel Porque você mora Não é um ativo É um passivo né Via de regra A menos que você faça dinheiro com ele Então está aí Terminar de prender Terminar de fechar E vamos ver se essa joia anda Hoje Tem que pegar a gasolina Que estava nela Que eu tirei E botei na Kombi Voltar para ela E fazer as devidas Adequações aí Mesmo motor Mesmo cabeçote Só foi e voltou Já não pega Aí botei no sincronismo Aqui de novo Desmontei o distribuidor Aí está para cá O distribuidor Está para fora Está vendo Nessa fase Eu vou tirar de fora Aqui Se eu conseguir Eu tiro Sai Tirei Vou rodar ele para dentro Por que eu vou rodar ele para dentro Olha aqui Ele tem um rasgo aqui Lá embaixo Não sei se dá para ver aqui Aqui Onde está meu dedo Bota a luz aí Desliga Está vendo lá onde está o doce de leite Onde está teu dedo Esse que está mexendo Está vendo aí Está vendo lá o doce de leite Lá tem essa fresa aqui Essa fresa aqui Aqui Eu vou pegar essa fresa Vou fazer isso aqui Rodar ela para cá Por que eu vou rodar ela para cá Aqui no distribuidor Tem uma marca De sincronismo Está vendo Eu quero ela para cima Então eu rodei a fresa Agora eu vou encaixar Com a fresa batendo Mais ou menos lá embaixo Vamos lá É aqui a fresa Eu vou descer o distribuidor agora Na posição que eu quero Que é essa aqui Está lá A peça lá Está vendo lá Então A frente do rotor está para cá E o pino está aqui Então eu consigo aqui Avançar até aqui E consigo atrasar Para cá Essa é a minha posição Na minha posição inicial Eu vou travar ele aqui No ponto inicial Seria o ponto zero Vocês vão Eu vou falar que lá no volante Está o OT Aí o pessoal vai falar assim Ah não é o OT O cara descobriu que é zero Zero top Na ideia dele né Mas não é É o OT Por que é o OT? É do alemão Significa no alemão Lá que está no ponto superior Não tem nada a ver com zero top Não tá Ah por que é alemão? Por que? Porque esse motor é alemão E porque Não foram os americanos Que inventaram Essa 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 questão aqui do Do volante Com o avanço de ignição Não foi americano Que inventou isso Eu não sei Eu acho que foi o inglês Que inventou Não tenho certeza Que inventou o motor O É o motor né Porque Não necessariamente Quem inventou o carro Inventou o motor Mas essa questão De avanço de ignição Eu não sei Quem inventou isso Mas o Aqui no Volkswagen É OT Tá Pronto Carros da Ford Em geral Não é OT É zero É zero Tá escrito zero Aqui tá escrito OT Um O Então aqui é OT Na Volkswagen Na Audi É OT Tá Ainda que você queira dizer Que é zero T Que é Zero top Eu achei que tava filmando Tava na pausa Mas só de eu fazer Essa questão Já acabou de pegar Tá vendo E é pra ele pegar Tava pausado Eu nem me liguei Mas beleza Viu Vem motor Desmotor Tem que fazer o distribuidor De novo E agora tem que pegar A pistola E alinhar Com a ingressão programável Oi Pode ficar filmando Tá filmando Já Tá Eu mandei lá na Pandu Cada ingressão programável Tem uma rotina Tá Eu mandei lá na Pandu Calibrar Ela fala que eu vou botar Em 20 graus Então vamos lá Eu botei a pistola em 20 graus E vou te calibrar Ó Dá pra ver aqui Aqui ó Eu não sei se dá pra ver A gente foca Lendo lá Ó Tem uns aqui na frente Né Pela E aqui ó A janela Dá pra ver lá O apê Dá pra ver sim Tá 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 Ó 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 Não sei se dá pra ver É aqui meu dedo Aqui ó Eu sei se dá pra ver na tela Mas é o apê Então eu vou travar Agora o distribuidor nessa posição aí Então eu vou ter a ponta eu consigo ver a marquinha lá, adiantei, não, na verdade atrasei, atrasei o distribuidor para poder bater na marquinha do AP e zerei, lá na Pandua está 0, vou mostrar como é que está, aqui na Pandua está na opção, olha o distribuidor travado, está vendo, de calibrar, eu dou ok, beleza, já calibrou lá, e agora aqui, eu estou com 14 graus de avanço, está vendo lá, na lenta e estou lá na frente, travado o distribuidor, ela que gerencia o avanço da lenta, aí, zerou, redondo, segurando a lenta, beleza, 960 RPM de lenta, fechou, é isso aí. E aí 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 E aí